É interessante porque é quando a gente fala que mesmo com a pandemia, mesmo todas as dificuldades que nós enfrentamos no último ano, a Alesp não parou em nenhum momento, né? A gente conseguiu fazer parte dos trabalhos presencialmente, parte dos trabalhos de forma online, mas a gente não parou, né, Tayana? Exatamente. A gente aqui da Rede Alesp, da TV Alesp, da rádio, a gente não parou e também os parlamentares não pararam, né? A gente continua aí cobrindo todos os trabalhos e os deputados, dentro do possível, continuaram aí com as comissões e as CPIs arrolando aí normalmente, né? Exatamente. E, Tayana, é justamente sobre os trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito que a nossa colega repórter Priscila Silvério vai falar agora aqui com a gente. Bom dia, Priscila. A CPI da violência sexual contra estudantes universitários em todo o estado aconteceu em 2020. E qual foi o resultado dessa comissão? Conta pra gente. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tayana. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp, o jornal da Rede Alesp. Olha, antes de falar, então, sobre o resultado dessa CPI, eu queria contar um pouquinho pra vocês sobre o desenvolvimento dela durante o ano de 2020, um ano atípico, né? E essa reunião, então, essa CPI, ela aconteceu completamente no ambiente virtual, diferente de todos os outros anos que nós acompanhamos em todos os plenários, as reuniões de forma presencial com o público dessa vez. Então, aconteceu no ambiente virtual e com certeza teve, assim, uma visibilidade muito grande, né? As pessoas acompanhavam muito essa CPI por meio do nosso canal no YouTube, pela TV Alesp e participavam dela também, enviando ali material para os deputados aprofundarem a investigação. O início dessa CPI foi no dia 3 de julho. Essa primeira reunião foi para escolher, então, os responsáveis pelos trabalhos da comissão. Os deputados votaram e escolheram para a presidência da CPI de violência sexual contra estudantes do ensino superior a deputada doutora Damares do PSDB. Na vice-presidência ficou a deputada professora Bebel do PT e na relatoria ficou a deputada Valéria Bolsonaro. Olha, nas primeiras reuniões, assim como acontece em todas as CPIs, os deputados, eles se reúnem para discutir o plano de trabalho. Eles fazem, então, o levantamento das pessoas e instituições que vão ser chamadas para trazer esclarecimentos para os deputados. Eu só queria lembrar que essa CPI, ela foi criada como resultado da investigação de uma outra CPI que aconteceu na Lespe em 2018. Eu acredito até que a Tayana deva se lembrar dessa época, né? Lembro-se. A CPI dos trotes universitários. À época, o presidente dessa CPI era o deputado Adriano Diogo do PT. Então, assim, a princípio, essa CPI, ela foi criada para discutir ali a violência dos trotes, né? A maneira, então, que os novos estudantes eram recebidos pelos veteranos nas instituições, nas universidades. Mas, durante a investigação, que foi bem pesada, por sinal, se descobriu, então, muitos casos de violência sexual, abuso, intolerância. Então, esse assunto, né, ganhou de novo destaque e aprofundamento em 2020 na Assembleia com a CPI de violência sexual contra estudantes do ensino superior. Porque se averiguou, então, que não eram casos isolados. Infelizmente, eram casos constantes, né? Entre ali o ambiente acadêmico. Priscila, você nos escuta? Escuto, sim. Priscila, eu acho interessante aí tudo que você está nos explicando sobre essa CPI. Até porque, no comecinho aí da sua entrada, você disse que houve até mais gente acompanhando a CPI a partir do momento que ela se deu de forma virtual. Quer dizer, se essa era uma preocupação inicial por causa da pandemia, que o que não fosse presencial, que fosse virtual, não houvesse o acompanhamento da população, ocorreu exatamente o contrário. A população teve mais condições de ficar acompanhando os trabalhos, de entender o que estava realmente investigando essa CPI, né, Priscila? Exatamente. Nesse ano, né, um ano tão atípico de 2020, a utilização, então, da internet foi de uma forma muito potencializada, né? E nessa questão, então, também, todos os envolvidos nessas investigações colocavam nas suas redes sociais, colocavam nas redes sociais das universidades, então, chamou bastante atenção, né? Sempre que nós acompanhávamos, porque eu também acompanhei essa CPI de forma virtual, e a gente via que tinha muita gente assistindo ali pelo YouTube, acompanhando, interagindo, falando também com os deputados, e isso foi muito bacana, foi um diferencial nesse momento de pandemia, né? Algo especial, acho que a pandemia, ela trouxe, claro, muitas perdas, mas também trouxe aí uma descoberta muito grande. Outra coisa que foi bem interessante é que, às vezes, a pessoa que é chamada a comparecer à CPI, ela não consegue, seja porque está fora do Estado, ou pela, né, seja pela distância territorial, seja pela agenda, e com o ambiente virtual, a pessoa consegue atender de qualquer lugar, né? Em qualquer momento. Então, as recusas também, diferente de outras CPIs de outros anos, não aconteceram. A gente conseguiu ver que todas as pessoas que foram chamadas compareceram à CPI. Priscila, agora eu ia... Eu vou continuar, então, contando um pouquinho mais aqui do roteiro, né? Dessa CPI durante o ano, que foi uma CPI muito importante, né? Bom, olha, as duas primeiras reuniões, elas foram usadas, então, para o planejamento, né? Então, a partir da terceira reunião, é que os deputados deram início às oitivas. E o que é uma oitiva, né? É um momento em que as pessoas, elas são chamadas para prestar esclarecimentos, apresentar relatórios, e depois elas respondem aos questionamentos dos deputados. Então, primeiro elas apresentam ali todo o material que foi pedido já pelos deputados, pela CPI, e depois os deputados vão questionar, né? E é muito bacana isso, porque os deputados estudam o material e veem se tem algum conflito ali e fazem o questionamento para a pessoa que está ali, o representante. Os primeiros a serem ouvidos, então, foram o reitor e a ouvidora geral da Unesp. Eles apresentaram os dados da universidade e eles foram questionados sobre o acolhimento aos estudantes vítimas de violência sexual. Então, ao longo da CPI, outros representantes das universidades foram ouvidos, né? Da Universidade Pública, Unicamp, USP, e das universidades particulares também. O que São Paulo, FMU, Uni9 e também, além dos representantes de coletivos. O que são os coletivos, né? São os grupos formados pelos próprios estudantes que defendem ali uma causa, né? Então, as mulheres, aliás, estudantes, elas se uniram e criaram coletivos de defesa das mulheres, né? Defesa e segurança das mulheres dentro desse ambiente acadêmico. E a CPI, ela também recebeu representantes do governo. Para falar, então, de que maneira, né, esses meninos e essas meninas, né? A gente pensa sempre na questão da violência, lembra nas meninas, mas os meninos também sofrem esse tipo de violência. Bom, para a gente encerrar rapidinho, eu vou só falar que as instituições, né? O resultado, então, né? As instituições, então, elas foram, mostraram ali que tem os canais de atendimento, mas que muitos alunos não chegam a esses canais, seja ali por falta de coragem, ou, né, tem medo da exposição, e até que o caso dela seja desprezado, né? Se notou também que muitos abusos foram feitos, inclusive, por profissionais da educação, né? E isso também vai ser averiguado. Então, tudo que foi levantado durante esse tempo, enviado, então, para as universidades um relatório, para as instituições responsáveis, e a Assembleia vai ficar, então, no pé, para que todas as instituições criem programas para acolher essas vítimas de violência sexual, que não são poucas. Priscila, eu acompanhei aí com você, simultaneamente também, devido às suas gravações também dos programas, e achei que essa CPI, ela trouxe realmente resultados muito importantes, afinal de contas, a gente sabe que muitas medidas, né, a partir dessas denúncias, e a partir de todas essas conversas aí durante a CPI, serão tomadas a partir de agora, né? E eu queria agradecer, Priscila, aí as suas informações aqui para o Jornal da Rede Alespe, e a gente se fala. Eu agradeço, ótimo dia para vocês. Obrigado, Priscila.